Olha, vamos falar da Fundação Municipal de Saúde que está realizando a partir de hoje mais quatro mutirões de catarata em Teresina. Então preste atenção ao calendário para você ficar atento e claro, se precisar, se estiver dentro do perfil, anote aí a sua data. João Abriu. A partir desta quinta-feira, a Fundação Municipal de Saúde realiza quatro mutirões de catarata em Teresina. Nos mutirões, o médico especialista vai avaliar se o paciente tem ou não indicação de cirurgia. Na ação serão atendidos tanto aquelas pessoas que comparecerem aos pontos de atendimento, quanto aquelas que forem caminhadas por agentes comunitários de saúde. O atendimento é voltado para quem tem mais de 60 anos e as pessoas podem se dirigir aos locais até o meio-dia. Nesta quinta-feira, o mutirão acontece na Unidade Móvel de Atendimento Oftomológico que fica em frente ao Hospital Mariano Gaioso, na Santa Maria da Codipe, zona norte da cidade. Na sexta-feira, o mutirão acontece na Unidade Básica de Saúde, localizada na Santa Tereza. No sábado, o atendimento é na Unidade Móvel que fica em frente ao Porto Alegre e no domingo, em frente ao UBS de Todos os Santos. Segundo a Fundação, neste primeiro momento, os pacientes passarão por um cadastro. Em seguida, receberão colírio para dilatação da pupila. E logo mais, passarão pela avaliação do médico oftalmologista, que irá decidir se o paciente precisa ou não passar pela cirurgia. Caso precise, seguirá para o agendamento e, posteriormente, a cirurgia. No momento da triagem, os pacientes devem apresentar cópias dos documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.